E uma dupla é presa após roubar uma residência em Várzea Grande. Mas o que é que aconteceu, Renê? Vem comigo aqui, João, porque Antônio Carlos Silva, cadê ele? Me dá ele aqui ao vivo e vai trazer as informações. Cadê ele aqui? Me dá, Antônio Carlos. Alô, Antônio Carlos, vai. Bom dia, Renê. Bom dia também a você que acompanha o programa Cadeia Neles. A guarda municipal aqui de Várzea Grande prendeu dois homens no bairro Azabela no período da tarde. Os suspeitos são Lauro de Campos e Max Vitor de Campos. Os dois são acusados de terem roubado um telefone celular e uma arma de fogo de um casal na residência da família no bairro Vitória Reja, também aqui em Várzea Grande. Mais informações com o subcomandante da guarda. Alexander, conta pra gente, como que vocês ficaram sabendo dessa ocorrência? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. A guarda municipal recebeu sua ocorrência através do CIOSP, o Centro Integrado de Operações, através do número 190. E, a partir disso, ela foi até o local onde relato das vítimas falou que tinha sob mediante pressão e utilização de arma de fogo. Foi subtraído também das vítimas celular e uma arma de fogo que o proprietário dela é um CAC e com a arma devidamente registrada e tudo certo. A partir desse momento, nós fizemos os agentes da guarda municipal e parabenizar a brilhante ação do inspetor Duarte, o GM Primeira Classe Ferreira e o apoio do restante da guarnição. Eles foram até o local onde estava dando a localização do celular. Lá, o vizinho relatou que tinha ouvido um disparo. Os meliantes tentaram, ao saber que a guarda estava próxima, tentaram jogar a arma no terreno do vizinho e a arma disparou, o que motivou a entrada na residência. Solicitaram a entrada, entraram e lá localizaram todos os produtos oriundos do roubo. Então foram apreendidas duas armas de fogo? Duas armas de fogo. A que foi utilizada para fazer o roubo e a que foi subtraída da vítima. E vocês só tiveram êxito nessa operação também, além do trabalho de vocês, porque o celular tinha rastreador e a vítima registrou ocorrência junto ao CIOSP. Foi isso? Exatamente. A imediata ligação foi o que ajudou nessa rapidez e na frustrar esse roubo. Muito obrigado aí pelas informações. Renê, é com você. Obrigado, viu Antônio, pelas informações aí, né? É o que eu falo, né? É os caras que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o ladrão e o cara vai roubar, só que ele se deu mal, porque ele pegou o celular que tinha rastreador. O cara fez o boletim de ocorrência porque precisa fazer. É preciso fazer o boletim de ocorrência. E aí a polícia, através do rastreador, pegou os caras, botou em cana com um revólver calibre .38 e uma pistola. É impressionante. Falta...